Volta para mais uma aula de informática falando sobre redes e internet. Agora vamos falar sobre o termo MAN, que significa rede metropolitana. Então já começamos por aí. Quando falamos sobre MAN, é a indicação da abrangência geográfica dessa rede como sendo uma rede metropolitana. Agora é claro que alguém me perguntaria, professor, quando é que a rede é metropolitana? Quando a abrangência dela ultrapassa a abrangência local, mas os computadores ficam conectados entre si ainda dentro da mesma região metropolitana. Por exemplo, diferentes bairros da mesma cidade ou diferentes bairros da mesma região metropolitana. Vamos ler um pouquinho a teoria então. A abrangência dentro da área metropolitana de uma determinada região. Exemplo, rede conectando computadores em bairros diferentes da mesma cidade ou da mesma região metropolitana. Então a MAN é aquela que ultrapassa a abrangência local, porque a rede local é a LAN. E a MAN é a rede metropolitana, onde os computadores agora estão conectados entre si em diferentes bairros da mesma cidade ou em diferentes bairros da mesma região metropolitana. Por isso nós temos MAN. E aí é claro, assim como acontece nas outras, existe também a WMAN. Pensando que esse primeiro W vem de wireless, que significa sem fio. Então WMAN é a rede metropolitana sem fio. Aqui é um exemplo de WMAN. Imagina computadores conectados entre si em diferentes bairros, diferentes prédios da mesma cidade ou da mesma rede metropolitana, só que agora em conexões sem fio. Então vou chamar de WMAN porque é uma rede metropolitana sem fio. Só MAN é rede metropolitana. WMAN, rede metropolitana sem fio. Lembrando que a abrangência da rede metropolitana não precisa ser obrigatoriamente a mesma cidade. Senão alguém diz, ah, para ser rede metropolitana é só se for em diferentes bairros da mesma cidade. Não. Se tem outras cidades que pertencem à mesma região metropolitana, pode ser diferentes bairros de diferentes cidades. Agora é claro, essas cidades têm que pertencer à mesma região metropolitana. Porque se ultrapassar a abrangência metropolitana, for uma outra cidade que não pertence à mesma região metropolitana, aí não é mais WMAN, justamente porque o termo MAN significa rede metropolitana. Ok, pessoal? Era isso que a gente tinha sobre MAN, rede metropolitana, e WMAN, não esquece, rede metropolitana sem fio. Valeu! Se gostou do nosso vídeo, não esquece, deixe um gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Bons estudos!